Vento Solar Vento Solar e Estrelas no Mar Você ainda quer morar comigo? Se eu cantar não chore não, é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento Solar e Estrelas no Mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não, é só a lua É seu vestido cor de mar, é vida nua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você, você vem? Ou será que é tarde demais? Sol, girassol, verde, vento solar Sol, girassol, verde, vento solar Se eu morrer não chore não, é só a lua É seu vestido cor de mar, é vida nua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você, você vem? Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu cabelo